E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeos de leste, de último dia na terra galera, essa atualização aí que eu curti demais tá galera, e nós vamos começar aqui nesse evento que caiu pra gente aqui galera, vamos lá galera, vamos lá, bota o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês, deixa no comentário pra quem já conseguiu participar desse evento aqui tá galera, cheguei agora do trabalho voado, essa manifestação que tá tendo aí dos carreteiros aí, fez com que eu saísse mais cedo do trabalho tá galera, vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos colocar um, um caraca top demais né galera, vamos botar um correio aqui galera e vamos ver como funciona essa brincadeira aqui, como que tá tá, eu tava conversando com meus camarada aí, eles me passaram a planta mais ou menos tá galera, eu tô indo com isso daqui tá, eu tô indo a picareta só, infelizmente galera, só tô com isso daqui, não sei nem se eu tinha aqui ó, deixa eu ver aqui ó, deixa eu ver se tinha fita aqui ó, se tiver fita aqui eu dei mole tá galera, não, não tem fita, que eu não consegui fazer outra machadinha tá, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá que a gente, curti hein galera, curti, é aniversário da Kephi tá galera, tô desde o começo aí, eu devo ter uns onze meses com o jogo, doze meses, negócio assim tá galera, vamos lá, chegamos no mapa aqui, vamos ver, falaram que a gente tinha que trazer machadinha aqui galera, tinha umas paradas aqui diferentes aqui ó, tem um zumbi bolado ali ó, tem um peru ali, e vamos lá galera, vamos lá ó, aqui tem um ó, hehehehe, um porradão bicho da vieira purpurina cara, que que é isso, tá topzera demais galera, tá topzera demais ó, tá com um chapéuzinho ali ó, meu Deus do céu, hehehehe, eu vim logo com racha cuca né galera, vim logo com racha cuca aqui ó, sapecar esses otários aí, olha isso galera, que lindo, rapaz tá bonito demais Kephi, tá bonito demais, caraca moleque, ranco cucurucu, rapaz, aí eu vim certo com racha cuca malandro, vamos rachando geral, tamo rachando geral, vamos pegar esse aqui em cima aqui galera, vamos pegar logo aqui em cima aqui, beleza, show, cara que a parada fica bonita né galera, ó, olha isso, caraca, eles somem, agora eu não reparei, vamos ver se eles somem, some, some lá galera, olha isso, top, top, curtinho galera, curti, olha lá, porque que mandaram vim com picareta ó, ó, show de bola, picareta aqui ó, beleza, show, quebra ele, olha isso, agora não sei se a gente vai conseguir quebrar bastante coisa com ela tá, que a gente consegue quebrar todas aí, isso aqui é muito importante no jogo pra gente tá galera, bom, aqui ó, era pra ter a vida da, da picareta né, conseguiu um minério de cobre, beleza, mas vamos destruir esse escandango aqui galera, vamos destruir esse escandango aqui, beleza, toma, vamos destruir aqui galera, vamos destruir aqui, porque, vamos fazer o seguinte, vamos abrir as paradas lá, depois a gente vem farmando tudo que tem direito né, olha isso galera, olha que top cara, que, vamos ficar aqui do ladinho aqui ó, do ladinho, do ladinho que a gente pega e tira um print, olha isso galera, vamos pegar essa frutinha aqui ó, beleza, show, rapaz, abre aí, abre aí, tuba, vamos ver o que tem de bom aqui pra gente aqui, tá galera, vamos ver o que tem de bom pra gente aqui, opa, show de, circuito galera, ah, moleque, olha isso, uma cá, modificada aqui, aquela que é fulzaça, essa revistinha aqui galera, revistinha das montanhas galera, revistinha da floresta, floresta de pinheiro, show, comidinha aqui ó, não dá nem pra tuba levar tudo galera, não dá nem pro tuba levar tudo, tá vendo aí ó, o motor, vamos deixar essas paradas aqui, que não dá pro tuba levar tudo, beleza, vamos deixar essas paradas ali, cupomzinho vermelho galera, a gente vai conseguir abrir lá hein galera, a gente vai conseguir abrir aquela parada lá tá, ó, tá, ih rapaz, tem uma porrada de cachorro, olha isso, um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, sete cachorrinhos galera, olha ele vindo até, ah, moleque, vamos quebrar essas paradas aqui galera, vamos quebrar essas paradas aqui, tomara que não suma, se sumir eu vou pirar, tá galera, porque eu vou farmar aqui, eu tenho que aproveitar né cara, eu tenho que aproveitar aqui, farmar pelo menos essas paradas aqui de minério e escarvalho, tá, beleza, show, tem uma paradinha verde ali no meio, tá galera, tem uma paradinha verde ali no meio, os cachorrinhos ó, quatro fêmeas, quatro não, cinco fêmeas mano, dois machos aí no rebanho, pega aí ó, quebra tudo aí, show, vamos ver, vem, vem atrás do papai, vem atrás do papai, quebra aí ó, tora de carvalho, tá galera, vou ter que voltar aqui, não tem jeito, tá, vou ter que voltar aqui, beleza, show, ó, ah moleque, daqui a pouco eu pego vocês, daqui a pouco eu pego vocês aí, pra alimentar vocês e vamos lá, vamos com tudo aí ó, não pode deixar né, passar nessa história de carvalho aí é essencial, e a gente tem que pegar comida ali ó galera, tá vendo aqueles, beleza, show, vamos ver se pra cá tem mais alguma coisa, pra cá não tem nada, tá, pra cá não tem nada, tem outra árvore aqui ó, vamos quebrar essa árvore aqui, beleza, show de bola, será que se a gente sair daqui a gente perde as parada galera, eu acho que não, eu acho que não, mas vamos, vamos ver, vamos ver qual é, os cachorros vem atrás galera, os cachorrinhos vem atrás, rapaz, pega aí ó, quebra, quebra aí, boa, pega aí, show, vamos ver se tem pra cá, pra cá não tem mais nada, tá, vamos descer aqui galera, vamos descer aqui, os bichinhos correm pra caraca galera, olha isso, vamos pegar esse aqui ó, vamos pegar esse, vamos lá, vamos lá, vamos pegar aquele lá, os cachorrinhos podiam atacar eles né, cheio de fome, aqui só tem peru hein, beleza, show, pega aqui ó, podia ter uma arma pra dar dano em área né galera, se desse dano em área, beleza, show, não, eu quero aqui ó, beleza, pega ele ali, acho que só tá faltando mais um agora hein galera, cadê? Ah, pega ali ó, show, quatro, e agora tá faltando mais um aqui, a gente finaliza aqui a parada aqui, show, pega aí ó, um, dois, três, quatro, opa, deixa eu inventar aqui ó, falta mais um, cinco, agora galera, o que eu vou fazer aqui ó, vamos no caixote aqui, joga-se pra cá, beleza, vamos comer essa parada aqui ó, vamos eliminar aqui, a água, eu trouxe água pra caramba galera, esse machadinho aqui galera, eu vou eliminar ele, beleza, rapaz, o que que eu faço da minha vida galera, o que que eu faço da minha vida, diz aí, pega aí, pegamos os últimos aí ó, tem caraca cara, complicou, vamos jogar essa parada pra cá, vamos pegar, vamos pegar isso aqui, eu bolei galera, o que que eu bolei aqui, eu bolei pra, se tem como você voltar aqui né, esse que é o grande detalhe da parada, pega aqui ó, essa revista aqui, deixa aqui no lugar da água galera, se não der a gente deixar água aqui, se der pra voltar a gente volta, se não der pra voltar né galera, vamos ver aqui ó, vamos sair no mapa aqui, vamos na nossa base lá, voadão tá, aí evento top tá galera, agora sim que é filho, parabéns, um evento espetacular, vocês tem que trazer evento assim cara, pra ajudar os jogadores mais baixos de nível cara, e isso também vai ajudar a gente tá galera, vai ajudar a gente também que, pô sete cachorros cara, que coisa louca cara, que coisa louca, olha isso, sete, seis dias, será que amanhã tem de novo esse evento, meu Deus do céu mano, aí tubarão pira, imagina esses cachorros todinho aqui pro tubarão, aí moleque, galera eu vou preparar um vídeo espetacular pro canal principal galera, vou te preparar um vídeo espetacular pro canal principal, beleza galera, beleza, vamos ver se a gente consegue soltar logo os cachorros aqui, cadê, casinha dos cachorros aqui ó, vamos ver como é que tá nossos cachorros aqui ó, vamos ver como é que tá nossos cachorros aqui ó, tem a Lili que tá do lado de fora né galera, Lili, cadê ela, ela tá onde, Lili, parece pro papai, vai, vamos guardar as paradas aqui nesses cachotes, vamos ver o que a gente guarda aqui, aqui não guarda nada, aqui a gente pode jogar essa história aqui ó, show, beleza, e aqui a gente tem madeira aqui cara, a gente precisa de um cachote só pra botar os cachorrinhos galera, só pra botar os cachorrinhos, vamos ver se tem um cachote vazio aqui ó, tem cachote vazio não galera, tem cachote vazio não, complicado, ó, aqui tem o de pedra né, vamos trocar aqui o de pedra aqui ó, vamos botar os cachorros aqui, botar essas paradas aqui também, botar tudo aqui galera, tudo aqui, vamos botar o circuito aqui também, joga pedra, o cartão não, o cartão, eu sei onde botar o cartão tá galera, o cartão tem aqui ó, vamos ver se a gente completou aqui ó, pra gente abrir lá hein galera, ó, completamos, completamos não, falta um, brincadeira, falta um, cartão Z aqui ó galera, ó, joga cara, duas armas top galera, ó, que bonito galera, que bonito tá a gente aqui na parada, olha que top como é que a gente tá aqui, beleza, beleza, vamos ver aí, vamos ver se a gente consegue voltar lá galera, vamos ver se a gente consegue voltar lá, se a gente conseguir voltar lá é top, aí sim, não sei se de repente tu vai e pega tudo, aqui dá pra voltar, dá pra voltar assim, o mapa tá ali, dá pra você pegar tudo que tá, deixou lá, beleza, principalmente a picareta tá galera, a picareta é muito importante pra gente, principalmente quem é level baixo tá galera, level baixo, essa conta aqui eu tô pretendendo trazer, mas eu tô com dificuldade aí de tempo cara, aí eu não consigo focar nessa conta aqui tá, esse é o grande detalhe aí, beleza, moleque, aí sim galera, aí sim é topzera, ó, chegamos aqui, tem um frango caído aqui ó, beleza, dá até pra gente farmar madeira aqui de boa tá galera, aqui eu vou farmar madeira aqui de boa tá, joga pra lá, show, comida pro nosso cachorro, beleza, vambora, vamos meter o pé aqui, vou farmar nada aqui não, eu tenho que preparar uma mochila cara, eu tenho que fazer aquela mochila grande lá, aquela mochila militar pra poder conseguir alguma coisa tá galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tamo junto, abração, vamos ver o evento, evento do vendedor galera, vou botar pra exibir aqui, e evento da moto não pô, evento do vendedor aqui ó, vou botar pra correr aqui, eu espero que tenham gostado do vídeo, tamo junto, abração, fui! E aí E aí